Oh, meu Deus! Venho fazendo isso, ó! Ó! Ah, essa é a Kyokano. Ah, minha mão! Kyokano sensei mostra nada. Ah, nem pra isso eu sirvo mais aí. Outra vez. Pega lá. Quando você tá na... Tem uma... Calma. Tem uma que você desce, né? Senta. Agora enfia a perna esquerda pra lá. Esquerda pra cá? Não, a direita pra isso. A mão de lá vai no suvato. Aqui. Marcos, você tem que trazer a cabeça dele pra cá, Marcos. Por isso que eu tô fazendo consultação. Ah, não, que eu vou rodar tudo aqui. Aí. Ou então, volta. Quando você tá ajoelhado também, aí você não precisa enfiar a perna. Laçou, põe o braço dele embaixo. Não, põe o embada, só que fila a cabeça. Aí. Agora você enfia a mão aqui, né? E vem se jogando. Aí. Assim também. É o mesmo estrangulamento. Só que um é sentado e o outro é jogado. Então, você sai só que esse senhor ensinou a sílaba que tá ouvindo lá. Deve tá alguma coisa. Ele laça aqui, ó. E cai nesse mesmo estrangulamento que a gente estuda, ó. Ah, esse aqui. Só que o dinheiro fez com os pés por dentro. Aí o senhor falou que não é pra fazer assim. Não. Sabe por quê? Ele vai pular. Ele vai pular. Vai pular. Vem cair. Abre as pernas. Laceiro. Abre as pernas. Aí cai depois ele pra cá. Junta ele pra você. Aí. Ele não tem como pular. Se não eu perco o pé. Se você fizer as pernas dentro, quer ver? Põe as pernas dele. Laçou. É pro lado. Tiago, abre as pernas e vai pra um dos lados. Ou pra cima também. Também. Tem que ser. Corre pra cima. Sim, sim. Essa é outra. É outra. Não é essa aí. Não é? Não é pela ciência. Não é?